Fala, galera! Estamos aqui no Ninho do Urubu para trazer as últimas informações do Flamengo antes do confronto contra o Goiás, que acontecerá nesta quinta-feira. O treino foi fechado, como de costume, antes do jogo. Entretanto, o atleta Everton Ribeiro falou com a imprensa e uma coletiva e ele contou como está a expectativa para esse próximo confronto e também falou sobre o confronto da Libertadores. Eu mais recebo na rede social, principalmente, pedidos de ingresso. Muita gente querendo estar com a gente lá no Chile. Os familiares também querem estar e vão estar comigo. Se quiser, vamos estar juntos lá. E a gente sabe que a procura é grande, a torcida do Flamengo é imensa e fica pequeno para poucos lugares, né? Mas eu sei que a torcida, independente de quem vai estar lá, vai estar grande, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. A gente sempre espera uma partida difícil. Até hoje, a gente sabe que o brasileiro é muito competitivo, independente da colocação do adversário. é uma motivação a mais jogar contra o Flamengo, ainda mais no momento que a gente vem passando. Então, a gente tem total consciência que vai ser um jogo pegado, um jogo que tem que ter total atenção para a gente poder sair de lá com um bom resultado, que é o nosso maior objetivo. Pelo que a gente sabe, como é embora, já deu a certeza que o jogo vai ser lá, então, a gente está com a cabeça no Chile, poder jogar a final, poder emprestar a grande decisão. E caso mude, a gente mude o nosso pensamento, né? Mas, a princípio, nosso foco é na final para jogar no Chile. A gente fica ansioso para chegar no final do campeonato e ser campeão, né? Que é o que interessa. Mas, a gente está muito consciente que, cara, o jogo mais importante sempre é o próximo. E foi assim que a gente chegou até agora, né? Conseguimos esses resultados que nos deu essa vantagem. E é assim que a gente vai terminar o campeonato, pensando em jogar jogo, para a gente seguir forte até o final. O desgaste nesse período do ano é normal, né? A gente sabe que tem muitos jogos, viagens, mas o míster, ele tem uma visão de futebol que vem dando certo. A gente tem um departamento que nos deixa em condição de jogo e tenho certeza que ele vai colocar o time que estiver melhor para esse jogo contra o Goiás, que é muito importante para a gente. Mas, no momento certo de observar, de conhecer melhor, vai ser mais para frente. Agora, nosso foco é total no brasileiro, para a gente seguir firme até o final, para conseguir alcançar o nosso maior sonho que é ele, que é um título brasileiro também.